Eu já ajudei abrigos de algumas formas, eu já doei ração, eu já ajudei a dar banho neles, eu já ajudei financeiramente algumas vezes, já comprei produtos, tá? Mas a forma que eu mais gostei de ajudar e eu vi resultados, assim, eu vi realmente acontecendo resultados foi quando eu fotografei os pets que estão nos abrigos. Eu estava começando a fotografar ainda, então foi muito bom para eu conseguir já começar a treinar, enfim, entender modo manual, começar a entender de ambiente, de iluminação, enfim, foi uma das partes da minha escola, né? Não foi só isso, foi uma pequena parte, mas foi uma parte da minha escola na fotografia, que foi fotografar animais de homens e abrigos. O local onde eu fui foi aqui mesmo na minha cidade, né? Que tem um dos abrigos que eu conheço que tem aqui na minha cidade. E a proposta que eu fui para lá era em fazer duas coisas, tá? A primeira era fazer a foto dos pets, né? Que moram lá. E a outra era de fazer uma análise de perfil deles. Isso porque eu também sou adestrador, então ia eu e a minha esposa e a gente fazia esse trabalho, né? Eu focava mais nas fotos e ela fazia a outra parte. Eram mais de 200 cães e 50 gatos, eu acho que na época. Talvez hoje esse número já tenha aumentado, ou muito provavelmente esse número já tenha aumentado. E como é que acontecia, né? A gente ia lá uma vez por semana e fazia as fotos de alguns cães e gatos, né? Que estavam ali para adoção, que na verdade são todos, na verdade, no caso, né? Então eu fazia algumas fotos, na verdade, eu vou colocar umas aqui para você ver. Na verdade, como você pode ver, eu estava começando, então realmente as fotos são bem mais básicas, né? E tem alguns probleminhas ali, enfim, de eliminação, compreensão. Mas, além disso, apesar disso, acontecia que essas fotos melhores, elas faziam com que alguns animais que estariam ali esquecidos, de certa forma, por conta da quantidade, enfim, porque realmente são muitos animais, eles tinham uma chance a mais quando eles tinham essas fotos, né? Essas fotos que divulgassem eles. Então, a ONG utilizava essas fotos e divulgava nas redes sociais. E o que acontecia, né? Quando chegava às feirinhas, porque essa ONG, ela faz feirinha de cães, enfim, de animais adotados, para adotar todo o final de semana. E quando chegava no final de semana, chegavam pessoas lá já querendo aqueles animais, né? Que eles já tinham visto no Facebook. E era sempre muito bom saber, olha só, aquele cachorro, ou aquela cachorra que eu fotografei, conseguiu ser adotado e conseguiu ter uma família. Então, realmente, era algo muito bacana. E mais do que isso, na verdade, e esse é o ponto, é que muitos animais não tinham uma economia disso, não teriam muitas chances, porque muitos deles já eram adultos. E para quem sabe, e para quem sabe ou não, né? Os adultos têm bem menos chance de serem adotados comparado com os filhotes. Então, eu vi ali animais adultos e alguns até meio próximo ali de serem idosos, conseguirem ser adotados por conta das fotos que a gente fazia. Gostou desse vídeo? Bem, eu me chamo Lucas, sou o Autógrafo de Animais. Se você quiser fazer fotos incríveis de pet, não deixa de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.